Youssef Schermitti, ponta de lança de 17 anos, marcou nos últimos três jogos por três equipas diferentes. Na Liga Revelação, o jovem Leão apontou o golo da vitória frente ao Farense. Seguiu-se a Youth League com a recepção ao Borussia Dortmund e inaugurou um marcador e contribuiu para a vitória por 3-2 sobre os alemães. E como não há duas sem três, voltou a faturar, mas agora para a Liga 3. Deslocação até ao Estádio Municipal de Tábua para confronto frente ao Oliveira do Hospital e o avançado leonino fez de novo o gosto ao pé ao abrir o marcador. Foi a estreia a marcar pela equipa B dos Leões, numa partida que foi escolha no 11 titular por parte de Filipe Selicaia. Com seis golos apontados esta temporada, Youssef Schermitti está de regresso ao que melhor sabe fazer. Golos e mais golos, e neste caso, com a particularidade de serem em três jogos consecutivos por três equipas diferentes.